Cineira é de estúdio com Daniel Medeiros O Brasil teve duas ditaduras que, como era de se esperar, foram particularmente cruéis com jornalistas e escritores. No Estado Novo, o Departamento de Imprensa e Propaganda censurava até boletim meteorológico. O jornal Estado de São Paulo foi perseguido e seu diretor, Júlio de Mesquita Filho, foi preso 17 vezes e acabou tendo de ir para o exílio. Muitos escritores, como Graciliano Ramos, foram para a prisão sem sequer ouvir a acusação formal contra ele. Na ditadura militar não foi diferente. Aliás, foi. Foi pior. A censura prévia impediu que qualquer coisa, até boletim meteorológico, fosse publicada sem que antes os censores dessem o seu talqueio. Quando os jornais resolveram não substituir as matérias censuradas e tentaram publicar os jornais com os espaços em branco, os censores censuraram os espaços em branco. Pois é, a ditadura militar foi a época na qual até espaço em branco era coisa de subversivo comunista. Mas os jornalistas e escritores não se calaram. Ficaram com medo, é lógico, e muitos foram buscar refúgio no exílio. Porque mais do que o silêncio, os ditadores muitas vezes querem os pensamentos escondidos nas cabeças dos intelectuais. E lá no exílio, jornalistas e escritores também eram perseguidos. O medo não tem fronteiros. Mas a marca principal dessa pequena história é a resistência dos jornalistas e escritores. Primeiro, contra o governo Vargas. Em 1942, foi fundada a Associação Brasileira de Escritores, no Rio de Janeiro. Nomes consagrados da literatura brasileira assinaram a ata de fundação. Como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Mário e Oswald de Andrade. Aliás, nesse mesmo ano, lembrando os 20 anos da Semana de Arte Moderna, em palestra no Itamaraty, Mário de Andrade destacava a importância da mobilização dos intelectuais na defesa dos valores democráticos. Dizia Mário, julgo que nós, rapazes daquela época, devíamos ter participado mais da vida pública do país. Deveríamos ter nos interessado mais pelo Brasil. Por um Brasil que não fosse somente arte. Fomos uns contemplativos, uns abstencionistas. Está claro que houve exceções nada convincentes. No geral, permanecemos à margem de certas realidades. E hoje em dia, me parece que não tínhamos esse direito. É esse um direito que os moços jamais têm. Em janeiro de 1945, os escritores resolveram realizar um congresso. O governo Vargas já periclitava, afundado na contradição de ser um ditador lutando uma guerra contra ditadores. No encontro, foi escrito um manifesto, exigindo a legalidade democrática como garantia da completa liberdade de pensamento e a instalação de um governo eleito pelo povo mediante sufragio universal, direto e secreto. No mês seguinte, Vargas iniciou a redemocratização. Em 1976, o governo militar censurou três romances de escritores brasileiros. Eram os romances Araceli, Meu Amor, de José Louzeiro, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca e Zero, de Inácio Loyola Brandão. O decreto do então ministro da Justiça, Armando Falcão, tinha apenas quatro linhas. Proibia a circulação e exigia a retirada imediata dos livros das livrarias, porque as obras eram atentatórias da moral e dos bons costumes. Mil e quarenta e seis artistas, jornalistas, escritores de todo o Brasil, assinaram um manifesto que foi entregue no gabinete do ministro, exigindo a revogação do decreto e defendendo o fim de qualquer censura no Brasil. O então senador Itamar Franco disse na época sobre a censura. É possível impedir a divulgação de uma peça, de uma música, mas nunca comandar o cérebro humano. As manifestações se multiplicaram. Greves no ABC, manifestações em favor da anistia, reprovação da opinião pública internacional. Em dezembro de 78, o general Geisel revoga o AI-5. Em 79, as obras são liberadas. No mesmo ano, o congresso aprova a anistia. Outra ditadura iniciava sua viagem para o Tártaro. No dia 24 de março de 2016, é lido o documento Escritores e Profissionais do Livro pela Democracia, na Cinelândia, centro do Rio. A poetisa Elisa Lucinda, que leu o manifesto, afirmou Estou adorando que todos os setores da sociedade, os setores que produzem conteúdo, estão se manifestando. Isso não é um movimento partidário, é um movimento pela democracia. Nós que produzimos palavras, que produzimos pensamento e fazemos ele circular, produzimos a circulação dos saberes, que é uma coisa revolucionária. A gente tem que estar na linha de frente dessa luta. O manifesto se posicionava pela defesa dos valores democráticos e pelo exercício pleno da democracia em nosso país, de acordo com as normas constitucionais vigentes. Reagia às manobras para impedir a presidente Dilma. O manifesto teve mais de 8 mil assinaturas. Em agosto, Dilma foi impedida de governar. No dia 7 de abril de 2018, o ex-presidente Lula foi preso. No dia 28 de outubro, venceu em segundo turno o ex-capitão do exército, Jair Bolsonaro. Quando, do afastamento de Dilma na Câmara, Bolsonaro exaltou o coronel Brilhante Ustra, torturador durante o regime militar. É hora dos novos manifestos. Cineira é de estúdio com Daniel Medeiros.